Música Bom dia abençoados e abençoadas O nosso vídeo de hoje pessoal Eu vou estar mostrando para vocês A receitinha do nosso almoço Hoje só está nós três Eu e as meninas Aí eu vou fazer um arroz branco Com cenoura E tascana com batata Aí aqui eu peguei três tosicanas Fica da preferência de vocês A gosto de vocês Aí aqui Essa tosicana aqui eu fiz de frango Eu dei uma escaldada nela Uma arrequentada nela Para ela ficar assim, bem durinha Cozinhei duas batatas Já com arroz O arroz está ali escorrendo Arroz branco E aqui eu vou fazer um vinagrete Aí eu vou mostrar para vocês aqui pessoal Eu vou estar Vou fazer ela assada com batata Com batata Aí eu gosto de assar ela assim Porque ela fica bem douradinha Aí fica a escolha de vocês Porque assim Depende da quantidade de pessoa Entendeu? Para vocês querem estar fazendo Aí vocês podem aumentar mais no ingrediente Eu só estou fazendo três Três toscanas Porque Para não estragar É a quantidade do almoço Para a gente Quero estar agradecendo a todos vocês Que fazem parte Do nosso canal Do nosso cantinho Coisa do sítio A todos aqueles que estão chegando Aqueles que visualizam Nossos vídeos Mas que ainda não fazem parte Não são inscritos Eu deixo o convite Para que Se inscreva Para que se inscreva Desde já Estou pedindo a vocês Para deixar o like Apertar no sininho Para chegar as notificações Se inscrever Se inscrever É Agradecendo a todos Que já fazem parte É Do nosso Cantinho Coisa do sítio Caiu um pedacinho Esse que caiu Vai ficar para a boca Larissa Aí tu mostra aqui De pertinho Larissa Que eu vou Estar assando Para ficar bem douradinha Aí assim que Deixa eu aumentar mal o fogo Assim que estiver bem assadinho Já quase pronto Aí eu coloco a batata Porque a batata Eu já cozinhei junto com o arroz Tem várias receitas Assim que dá Para vocês fazer E assim Estou ficando Mas pode ser Na pressão Nas próximas receitas Eu vou estar Mostrando a vocês Aí na pressão Fazer na Tossão A pressão Estou bem gostoso também Quero mandar Um grande abraço Para o nosso amigo Missionário Antônio Correia Antônio Correia Missionário Antônio Correia Missionário Um grande abraço Antônio Deus abençoe você E toda a sua família E um abraço A todos aqueles Que já fazem parte Da nossa família Correia do Sítio Que não dá para falar Todos Que as vezes A gente esquece também Mas não deve Correia dos vídeos Sempre a gente está falando Agradecer a todos vocês A Vapia Seu Fernando Um grande abraço Deus abençoe a todos vocês É um almoço Bem fácilzinho E as vezes Você também quer mudar Porque assim Só feijão Só feijão Apesar de dizer assim O feijão É muito gostoso também Na semana Não pode faltar o feijão Mas pode Dar uma mudadazinha também Fazer uma receitazinha Passozinha Diferente Aí aqui Mostra aí Lérita Aqui eu vou deixar A funde Vou deixar a cena aqui E vou fazer o zinagreta Deixar no fogo baixo Assim Para não ter mal Quando tiver Mais garadinha Eu coloco a bacata A bacata já está Corrida Já Mostra aí Lérita Aqui Um pontinho Cheiro verde E se quiser Também pessoal Você pode Para acompanhar Fazer uma farinha Uma farofinha Fica aí Eu gosto de você Para dar mais Uma acrescentada Gosto demais Dessas faquinhas Assim Muito amoladinha É rápida E fácil Demais Para cortar Mas não é todas Não A gente Que trabalha Na cozinha Sabe Tem vez Que nos faqueiros Vem umas faquinhas Que é cega Pra caramba Mas essa daqui Não é bem amoladinha Um abraço A todos Que participam Conosco Que está conosco Nas lives Dos domingos Obrigada A todos Vocês A todos Aqueles Que não Que não participam E às vezes Não dá Porque se conta De trabalho E cada um Tem sua correria Dia a dia Esse dia Também Não está dando Para agradecer Participar Muitos vídeos Porque ele está Está no trabalho Aí às vezes Chega tarde Aí não está Tendo como gravar Mas por aqui Nós estamos Se virando Para não deixar Sem Dar Sem Vídeo Gente Espera Um Prato Para colocar Vinagre Quem está Me ajudando No vídeo É Larissa Manda um alô Para o pessoal Um abraço Aí pessoal Aí pessoal Aqui foi A cebolinha E aí foi Meia cebola Não fica com muita cebola Porque as meninas Também não gostam Não gostam Muita cebola De preferência Eu já encontrei Ali cebola roxa Eu gosto Muita cebola roxa Aí eu levo cebola roxa Tá? Não está fritando Aqui ó Sim pessoal Aí aqui Pode ser a preferência De vocês Colocar Ou um pouquinho Óleo Ou um pouquinho De azeite Aí no meu caso Eu coloquei óleo Um pouquinho mesmo Tá bastante calor aqui Pela verta De Deus Vem que não Mas a cebola Eu não vou cortar Muito não Porque Os meninos Gostam muito De cebola Eu gosto Muito de verdura Veja lá Qual ficou Verdura Tanto cozinhada Como ela for Aí aqui Eu peguei Dois tomates De preferência Pessoal Mais verde Ela mais verde Mas como a salsinha Madura Então vai maduramente É maravilha Um minigretezinho Só sair Da rotina Do feijão Só feijão E é uma receitazinha Diferente Para o almoço E é uma receitinha E é uma receitinha Um년ar aqui, até lá de finalidade. Manda aqui lá. Um ano, até ação do lado. Você é muito filmed. Você é bem lá. Não, ela parece que está mais... Não. Estamos bem linhas! Eu vou dar uma pausazinha aqui pessoal, e daqui a pouco eu vou mostrar no rascado final, não é... o rascado final aqui pra vocês. Aí, essa... já tá pronta aqui. O arroz já tava escorrendo, né? Eu tinha feito o arroz branco com a... com a cenoura. Tem até uma batata aqui dentro. A cenoura com a batata dentro do arroz. Foi pra acrescentar mais. O vinagrete já tá pronto, eu tava mostrando a vocês o que tava fazendo. E agora eu vou acrescentar a batata. Com o rascado final. Tem que colocar bem pouquinho óleo, porque já é muito... Já é muito gorda a toscana. Aí tem que colocar bem pouquinho óleo. E também, né, porque... vamos dizer, né, eu falo do óleo, né? Convenhamos, né, como é que tá. Não é, mãe? Já tem óleo, e ele mesmo já solta um óleo. E sal também, não precisa não, porque já é salgado. É um almoçozinho. É simples e rápido, não sei o que faz. Você vai lá na geladeira, tem aquelas comidinhas, aquelas carnizinhas lá na reserva. Tem aquelas receitas que levam bastante ingredientes, né? Agora nós sabemos. E tem essa receita assim que é fácil. Aí você ter verdura, ter um arroz, um macarrão... Tá ficando uma linguiça assim, né, na toscana, e você faz, rapidinho. Já tá ficando com o pano. Não é? Tá finalizada aqui na batata. A batata já tá cozida, já. Se você quiser, você pode deixar ela assar mais, ou ficar mais bem dourada, né? Não, mas no meu caso, eu não vou deixar mais nada. Só só... Só aqui. Mostra aqui, Larissa. Eu vou pegar o suco pra... Pra se finalizar aqui na liga. Pegar o quê? O suco. Pra mostrar, pra se finalizar ali na liga. Mostra aí a... Chegou o suco. É de quê? De abacaxi. Arroz. Aí, pessoal. Arroz. O suquinho de abacaxi. Cinco. Vinagre aqui. O suquinho de abacaxi já tá geladinho. Ai, de abacaxi? É. Meu Deus, você vai tá gelado de maracuxa. De abacaxi. Tô lindo. E eu vou... Olha lá o arroz, como ficou bonito. E essa batata perdida, coitada. Eu gosto muito do arroz branco. Tem o arroz carioca, o arroz... Arroz de forno, douradinho. É uma delícia. Muito gostoso também. Mas a minha preferência mesmo é o arroz branco. Arroz branco é uma delícia. Ceroura. Arroz, 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 arroz. Arroz branco. E o suquinho. Um pouquinho geladinho, do jeito que tá escenturando. Aí, meu amigo Carlos. Convidando você pra vir almoçar aqui conosco. Obrigada por estar sempre conosco Estar sempre comentando aí nossos vídeos Um grande abraço pra você Pra toda a sua família Que Deus abençoe muito você Muita saúde Pra você e pra todos que fazem parte Do nosso canal Pra nossa família Aí pessoal é só deixar esfriar E comer, comer Só deixar esfriar e E ir pra parte melhor Arroz Salada E o prático Nem demorou muito Foi muito fácil e muito prático E bem pouco ingrediente E pouco ingrediente e gastou pouco também Aqui foi Pra fazer esse arroz foi uma xícara Uma xícara não, meia xícara de arroz Duas tomates, meia cebola Um pouquinho de coentro Um pouquinho de cebolinha E aqui foi três toscana De frango da minha preferência E duas batatas A batata eu já cozinhei junto com o arroz É isso aí pessoal Muito obrigada a todos vocês Que Deus abençoe a todos E todos E todos aqueles Que eu não falei Que fazem parte da nossa família Coisa do sítio Mas tá Tá aqui nos nossos corações No coração de todos nós E no decorrer dos vídeos A gente vai falando sempre Naquele nosso exame Que a gente vai lembrando E nós agradecemos muito A todos vocês É... Dá o like pessoal Se inscreve Aperta no sininho aí Pra chegar as notificações E assiste o vídeo até o final Pessoal Fiquem todos com Deus Um grande abraço pra vocês Deus abençoe Um grande abraço pra vocês